Olá meus amigos, bem-vindos no meu canal. Eu sou russa naturalizada brasileira, moro aqui 9 anos. O tema de hoje é lambada. O que é russa lambada? O que é isso? Vamos ver logo. Então, se vocês gostaram desse tema, se inscrevam no meu canal, dão like, compartilhem. Muito obrigada para assistir. Vou falar. Nos anos 90, nós descobrimos música maravilhosa que chegou do Brasil, lambada. Além das outras, músicas que nós começamos a ter na Rússia após essa abertura das fronteiras. Eu nunca vi clipe, porque nós não tivemos ainda computadores pessoais, que agora na cada casa, todos têm. No celular, na internet, claro, na época soviética, depois da abertura. Nós tivemos ainda esse, sabe, com filme dentro, e passou na rádio, passou na casa de alguém, depois passou nesse magnetofone, chama, sabe, esse reprodutor desses cassetas. E eu ouvi essa música. Essa música, de repente, ficou febre na Rússia. Todos estavam doidos. Todos cantaram. Cantaram. Como eles cantaram? Cantaram sem entender nenhuma palavra. Nós nunca tivemos tradução dessa música. Nós nunca sabemos. Eu acho que nem procuramos saber só o ritmo, só a voz da cantora maravilhosa que nós escutávamos. Até que russos gostaram tanto, essa música estava tão na moda, tão incrível e diferente de tudo que nós escutávamos. O ritmo, o motivo, a voz, tudo. Sabe, que nós também aprendemos a dançar. Eu não vou mostrar, mas eu sei dançar lambada, só para avisar. Porque na época, nós dançávamos meninas com menina, sabe, estavam todas doidas. E tinha meninas que estavam tão perfeitas com essa dança. E também essa, de onde nós pegamos essa dança? Porque passou em algum lugar, até Vido, passou em algum lugar. Depois, nós tivemos já canais musicais, tipo canais musicais, não pela internet, mas, tipo, alternativas a cabo. Tipo, que você pode acrescentar no seu canal, só que eu não lembro, estava bem jovem, se estava pago ou não pago. Eu, na verdade, não lembro o que que acontecia com esse canal a cabo, o canal a mais. Mas eu lembro que quem tinha esse canal a mais, ele tinha acesso às músicas, essas músicas diferentes. Bom, então, o tempo passa, eu mudei, eu já saí do Brasil, eu morei depois há muito tempo, sabe, até na Suíça. Eu moro aqui há alguns anos e, de repente, você sabe o que que me deu procurar e escutar de novo essa música. Eu disse, ai meu Deus, agora eu te falo português, eu vou de novo escutar, pois é. Amores, eu liguei essa música, quando eu já falei, não, já falei, tipo, bem português. Liguei essa música para escutar, vou chorar agora, sabe. E quando você liga a música que estava a sua, tipo, adolescência, né, juventude, esse ambiente no verão. E você liga e primeira vez, coisa que você já gostava tanto e descubra palavras. E entende o que que ela canta e entende cada frase e sentido. Você sabe, eu redescobri essa música, até chorei. Bem, eu até agora já, só pensando nisso. Eu achei palavras tão lindas, tão lindas. Incrível, eu disse, nossa, que sou boba, porque eu nunca procurei, vai, e não tinha como, nós não tivemos internet na época, procurar e descobrir o que que ela canta. E eu estava impressionada. Eu redescobri, gostei de novo essa música, mas de outra forma. Então, depois, quando eu descobri, eu acho que um ano depois ou dois anos, eu tomei conhecimento que essa cantora estava assassinada. Pai, chorei de novo. Sabe, porque eu achei tão triste. Fico sem palavras. Ah, eu fiquei tão triste, eu tava revoltada. Eu só descobri, eu imaginei, eu só descobri essa cantora, comecei a escutar tudo o que ela cantava. Eu descobri outras músicas maravilhosas. Eu gostei dessa cantora, eu gostei tudo o que ela canta. Seu visual, seu como jeito, tudo, tudo, tudo. E imagina, de repente, nossa, eu fiquei abalada mesmo. Abalada com essa história, é muita tristeza essa situação. Criminalidade, como que uma pessoa que estava conhecida até na Sibéria. Na Sibéria, no fundo da Sibéria, nós escutamos isso, ela estava assassinada cruelmente. Como que nós não cuidamos da vida de artistas mundialmente conhecidas. Isso é sempre... É sempre a pergunta. Como chegamos à humanidade nesse ponto? O pior, como que a humanidade não sai desse ponto? Enfim, por que não saímos dessa violência? Porque sempre tem, né? Hoje, estava isso só. Quis compartilhar esse meu grande amor pela primeira música brasileira que eu ouvi. Então, até o próximo vídeo, onde vou falar sobre... Série Escravos Aura. Série Escravos Aura. Série Escravos Aura.